Já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bom galera, eu tô com uma notícia pra vocês rapidona, rapidona mesmo, ok? Basicamente o Roblox voltou, agora é oficial, não tem mais essa ideia, ah pra mim não voltou, calma, relaxa Mas o Roblox oficialmente, o Roblox em si, ele já dá o seu sistema como validado, ou seja, pra ele já está funcionando tudo normalmente E também o gráfico de pessoas que voltaram a jogar Roblox com o tempo, é isso Eu vou estar postando esse vídeo aí umas 11 horas da noite, que é pra ter certeza que de todo mundo voltou, ok? Mas o Roblox ele já dá o seu sistema como operacional de volta, ou seja, tá tudo funcionando Basicamente aí galera, se o seu não voltou, ele vai estar voltando lá pro período de amanhã ou da madrugada, ok? Basicamente isso, ou tenta reiniciar a internet aí, comigo reiniciei a internet e voltou, tá? Foi assim que eu fiz o meu, quer dizer, o meu voltou na live, só que ele caiu de novo, aí eu reiniciei a internet E quando eu entrei, voltou, então é isso meus amigos Não esquece de se inscrever porque eu trago as informações sempre de última hora, ok? É nóis, valeu, falou e fui, até mais e tchau!